A informação é que o senhor não vai mais dar a entrada, que a Andréia saia da entrada. Não, não, mas é que o senhor não vai dar a entrada. Nunca disse que ia dar, vocês que inventaram isso. Não, claro, mas é só... Vocês ficam ouvindo as pessoas e não confirmam comigo. Esse é o problema. Então o senhor não confirma, o senhor disse que não vai. Eu nunca disse que ia. Licença, pessoal. Eu estou indo para o futuro agora, presidente. Está licença. Está licença. Está licença.